E aí galera do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a forma como eu tô fazendo o xarope para as abelhas. Faço a proporção de um por um, certo? Um litro de água para um fio de açúcar. Tem várias formas de que ensinam. Dá para colocar em uma garrafa PET e misturar ali, sacudir até ele dissolver bem, mas eu prefiro no liquidificador que é mais rápido, ele fica bem dissolvido. Então pessoal, eu deixo um ou dois minutos aí batendo no liquidificador já é o suficiente. Eu coloco nessa jarra, depois de um tempo ele vai formar uma espuma aqui em cima. O recomendável é retirar essa espuma com a colher ou coar ele, né? Porque dizem que na espuma que forma aqui em cima fica as impurezas do açúcar, então o correto é você retirar. Também dá para adicionar ácido cítrico, se eu não estou enganado é 2 gramas de ácido cítrico para cada litro de xarope. Eu, por enquanto, não utilizei ainda. E depois, aqui eu guardo, costumo guardar aqui na garrafa PET. E daí eu uso esse recipiente aqui também, para poder estar colocando nos alimentadores, né? Alimentando elas. E também quanto ao armazenamento, eu deixo na geladeira, né? Eu já deixei aí uma, duas semanas, não tive problema de fermentação. Mesmo não usando o ácido cítrico, que eu acredito que, se não me engano, serve para ajudar a não deixar fermentar, mas... Eu nunca tive esse problema. E sempre que vou fornecer para elas, eu retiro um tempo antes e deixo ficar em temperatura ambiente, nunca forneço gelado. Certo, pessoal? Bom, acho que seria isso. Não sei se esqueci de eu falar alguma coisa aí. Mas acho que seria... Seria isso aí. Quem gostou aí do vídeo, dá um like. Se inscreva aqui no meu canal. E ativa o sininho aí para que eu tenha notificações de novos vídeos postados por aqui. Valeu, galera! Um forte abraço! E ativa o sininho aí.